Irei-vos, mas não pequeis, não deixais que o sol se ponha sobre a vossa ira. Ele está dizendo o seguinte, se irritar na hora que o mal lhe chega ou que alguém te machuca, é humano. Completamente compreensível. Manter o coração preso a isso é burrice. Por isso que eu conto a história da caixinha do vômito, que vocês já devem ter ouvido. Todo mundo já ouviu a história da caixinha do vômito? Então vamos lá, vocês nunca mais vão esquecer o que é mágoa. Espero que vocês consigam jantar depois dessa história. Assim você tem uma prima que mora em Guarapari, aquela cidade feia de prédios horríveis. E você foi na casa da sua prima e ela lhe deu um pedaço, ela lhe deu uma caixinha cheia desse cuscuzinho que a gente comeu hoje aqui. Que ela faz com aquela receita da sua avó. Você trouxe, mas como você é espírita, você devolve. Porque as pessoas não devolvem as caixinhas de plástico, nem de sorvete. Você dá e nunca mais vê. Mas como você é uma pessoa espírita, você vai devolver. Você pega a caixinha e como você não quer dirigir, você pega um ônibus daqui para Guarapari. Do seu lado senta uma pessoa que não tomou um café da manhã muito bom. Na rodoviária ela pegou aquele ovo que estava azul e comeu. E de repente, no meio do percurso, as reações começam a acontecer. E o movimento peristáltico do estômago vai fazer um movimento contrário, o normal. E de repente, por mais que ela tente evitar, mas com o movimento do ônibus, para quem já teve enxaqueca e vontade de vomitar, sabe que aquilo ali acalenta. E de repente ela... Em cima de você que está sentada ao lado. E a única coisa que você tem na mão é a caixinha da sua prima. Você abre a caixinha e como um rodo, você puxa a parte sólida. Porque com relação à parte líquida, não há muito o que ser feito. Vai secar em você junto ao ar-condicionado do ônibus, que vai reverberar aquele odor durante todo o resto do percurso. Você chega em Guarapari e conta a história para a sua prima com muito ressentimento e diz, olha só, e abre a caixinha e mostra para ela. Ela vai dizer, óbvio, leve de volta para você. E você traz de volta, chega em casa, conta a sua família o que aconteceu e mostra a caixinha. Está vomitada, você guardou. Aí no dia do evangelho, você, meu Deus, muito obrigado pela semana que passou, apesar daquela louca que vomitou. Aí abre a caixinha e chega. E deixa ela guardadinha, porque sempre que você tiver que lembrar da criatura, você abre a caixinha e cheira. Final de 2017, Réveillon na praia, aqui em Vitória, vendo os fogos de artifício, naquela sua lista requentada de promessas de 2016, que não foram cumpridas em 2017, foram postergadas para 2018. Não é assim que a gente faz? Aí você, lembrando do seu ano, você lembre, teve aquela louca que vomitou em mim no ônibus para Guarapari. Abra a caixinha, cheira. Ela vomitou em você em janeiro, você está em dia 31 de dezembro. Como me estará a caixinha? Pois é. Não é absurdo alguém fazer isso? Pois, mago, é isso. Exatamente isso. Vomitaram em você afetivamente há 10 anos atrás. Você botou numa caixinha e de vez em quando faz... Não é burrice? Vamos combinar, a única palavra que define isso é burrice. Porque a pessoa nem lembra mais, ela às vezes não está nem encarnada, e está lá você cheirando a caixa. Aí o que Jesus vai dizer? Na hora que vomitam em você, é humano que você se irrite. Porque sobre isso você não pode fazer nada. Acontece. Ninguém pode fazer nada, é inevitável. Acontece. Guardar na caixinha é escolha. Irei-vos, mas não pequeis. Vomitar em mim. Você é louca! Normal. Mas não deixais o sol se pôr sobre a vossa ira. Não guarde a caixinha. Isso é escolha. Essa é a questão do perdão. Perdão se dá quando eu escolho não manter o ressentimento vivo como se fosse o dia. Porque depois eu penso, poxa, mas ela não vomitou porque quis. Ela passou mal. Não deu tempo a chegar no corredor do ônibus. Eu estava lá. Talvez eu tivesse feito o mesmo. Aí você deu um novo sentido à cena, e aí você consegue sair dessa mágoa, da depressão e da angústia por não aceitar o que aconteceu. E passa a aceitar a vida como...